Vamos às perguntas dos nossos queridos patronos. Espera. E então, qual é a próxima questão? É o João C. O que é que o João C diz? Diz assim, qual o melhor YouTube? O YouTube verdadeiro que existiu... Estamos aqui a perceber, não é? Temos aqui um saudosista. Temos. Portanto, que existiu até 2015. Há 5, 6 anos o YouTube era bom, agora não é. Não. O YouTube de números que vemos hoje. É possível o YouTube voltar a ser verdade e não uma fantuxada? Apenas e só em busca de números e de agradar ao algoritmo. Esse malandro. Talvez isso aconteça quando a geração trending de YouTubers deixar o YouTube. O que começa a acontecer com o Anto, o Window e muitos outros. Que cada vez produzem menos conteúdos para o YouTube. A versão é Window, é Window. Ah, peço desculpa. Vamos ser aqui rigorosos. Window? Window? Window! Window! Abrirá isso espaço para novos nomes, mais qualidade e quem sabe o ressurgimento dos nomes old school? Olha, eu vou ajudar aqui. Não vou ajudar. Vou lançar ainda mais uma confusão. É claro que a resposta era, ah, os números, o YouTube tem que ser verdadeiro. Claro que sim. Mas os números também são importantes. Pois, claro que sim. Por isso é que estamos sempre aqui nos likes. Porque os números é que permitem ver depois uma monetização e uma monetização mais condições. Nós temos mais capacidade. Exatamente. As coisas, nós não podemos só pensar na verdade. Temos que também ser, temos que entregar aquilo que as pessoas também querem ver. Posso também acrescentar aqui algo, que é, vocês não acham que as pessoas ainda não encaram isto como um trabalho? Ah, eu acho que hoje em dia já. Achas que sim? Ah, eu acho que já. Eu acho que o YouTuber já é o lado a sério. YouTuber barra influencer barra... Essas pessoas continuam a achar que ainda, que é algo sério na medida em que há muitas pessoas que arreste o seu trabalho e que vivem para isto e que ganham e que têm ganho. Depende a quem perguntas, eu acho, também. Depende da pessoa a quem perguntas. Mas, por exemplo, o teu público, não é? Mas, por exemplo, há pessoas que são só YouTubers, há pessoas que são YouTubers mas também são influencers, porque também têm as redes sociais e são muito ativas no Instagram. Como é que está o teu Instagram? Tu não és muito ativo? Pois, não é ativo, sim. É. Para cá sou mais ativo. Quando estava no Japão fui mais ativo no Instagram. Acho que foi das coisas que me tive mais ativo. Mas, agora, deixa-me ver o teu Instagram. Já que não postaste nada no YouTube, no Instagram tens muita coisa da tua experiência no Japão. Deixa-me aqui ver cenas que tenhas postado e que me... Olha, por exemplo, esta fotografia. Estás no mercado. O que é que é isto? Essa é uma área bastante importante. É como diz ali em cima, Amei Oko. É um género de área, sim, bastante comercial, de compras e vendas. É bastante popular por causa daquele sinal mesmo lá em cima. Porque lá está, existem vários daqueles templos com as coisinhas, esquece-me de nomes, os gates vermelhos por cima e tudo mais. Eu fui cá a tirar porque acho que o pessoal gostava de muito ver e tudo mais.